Olá, bem-vindo à Unipar, empresa brasileira líder no segmento de cloro, soda e PVC na América do Sul, com clientes em todos os continentes. Te convidamos a percorrer a nossa planta de Cubatão em um tour virtual. Aqui, produzimos por ano mais de 355 mil toneladas de cloro, 400 mil toneladas de soda cáustica e outros produtos essenciais para o dia a dia, como o hipoclorito de sódio, o ácido clorídrico e o dicloroetano. A unidade está localizada no litoral do estado de São Paulo e fica a 70 quilômetros da capital, com fácil acesso ao Porto de Santos, estradas e ferrovias. Nossas instalações ocupam uma área de 750 mil metros quadrados. Isso equivale a cerca de 110 campos de futebol. Logo na chegada, nossos visitantes assistem a um vídeo de segurança e a um breve institucional para conhecer melhor a nossa empresa. Em seguida, recebem os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório. Basta caminhar um pouco e chegamos à sala de células diafragma. Aqui, a salmoura, mistura de água e sal, recebe eletricidade dentro das células eletrolíticas. O resultado dessa reação química é a produção de cloro, hidrogênio e soda cáustica. Em Cubatão, também contamos com outras duas unidades de eletrólise, que utilizam as tecnologias mercúrio e membrana. Nossa próxima parada é o pátio de soda cáustica anidra ou em escamas. Após ser produzido na unidade de produção de soda anidra, o produto fica aqui até ser enviado aos nossos clientes. Ele é obtido a partir do processo de evaporação da soda cáustica líquida, da fusão do anidro e do processo de escamação. E para suprir as nossas unidades de eletrólise, contamos com nossa própria subestação de energia, com dois transformadores. Caminhando mais um pouco, chegamos à estação de tratamento de fluentes. Aqui, temos o Carbo Aquário, um aquário com peixes, que ajuda a exemplificar a qualidade da água que é devolvida ao meio ambiente após sua utilização no processo produtivo. Ao longe, avistamos nossa unidade de produção de dicloroetano, matéria-prima para a produção de PVC, e o pátio onde é armazenado sal, que utilizamos em nosso processo. Na sala de controle central, trabalha parte do nosso time de operadores, que fazem a química acontecer. Eles são responsáveis por acompanhar, controlar e atuar nos diferentes processos de produção da fábrica. Aqui, utilizamos monitoramentos em tempo real, garantindo segurança e qualidade em tudo o que fazemos. Todos os processos de produção são automatizados e conduzidos por profissionais altamente qualificados e apaixonados pelo que fazem. Cada um deles é peça fundamental nessa grande engrenada. Chegamos ao nosso Recanto da História, um espaço dedicado à história da unidade e a contar um pouco mais sobre a empresa aos nossos visitantes. Possuímos as certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e do Programa Atuação Responsável, Compromisso da Indústria Química, destinada à melhoria contínua em saúde, segurança e meio ambiente. Nas fábricas da Unipar, você encontra tecnologia em muito verde. A unidade de Cubatão possui uma grande área preservada, integrada à área industrial. São 650 mil metros quadrados de área verde, incluindo 7 mil metros quadrados de reserva particular do patrimônio natural. Além disso, contamos com a outorga de mantenedor da fauna silvestre, que nos permite abrigar e cuidar de animais que não podem ser reinseridos na natureza. Aqui está localizada a área de manutenção, responsável por assegurar a confiabilidade dos equipamentos e das instalações da fábrica. Tudo isso para garantir a segurança dos processos, das pessoas e do meio ambiente. Para encerrar nosso tour, chegamos ao Laboratório Central, onde são realizados os ensaios que monitoram a qualidade das matérias-primas, produtos intermediários e finais que são fornecidos aos nossos clientes. Foi um prazer te receber em nossa unidade. Conheça também nossas fábricas em Santo André e em Bahia Blanca, na Argentina. Muito obrigado pela sua visita. 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 Obrigado pela sua visita.